Contou 99 ovelhinhas, contou e viu que uma voltou Voltou e viu que uma ovelhinha faltou E saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou, chamou E a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu Achou! Achou! Pode ser o pé, 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 para o pastor todo ovelhinha tem o amor Então mexe a mão, mexe a mão, mexe a mão Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, bate o pé, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, bate o pé, bate o pé, que o pastor vai te encontrar Oi, Nath! Eu tô super feliz, tá? Amém!